Terceiro bloco começando agora pra vocês. A gente começa em clima de luxo e eu falo de quê? Elo de Ouro. Três unidades em nossa cidade. Tá aqui, ó, nossas redes sociais na tela. E se você quiser rapidinho encontrar uma Elo de Ouro, tem no centro da cidade, no Campus Shopping e no Pilinca Mall, que fica ali em frente ao Parque Centro, o Super Centro ali, aquela nova galeria comercial que tá ali. Elo de Ouro, cantão, vocês vão encontrar, ó, logo de frente pra Pilinca, tá? Olha que bacana, minha amiga querida Érica Nunes. Chegou de uma feira agora e trouxe novidades incríveis pra vocês. Vou mostrar essa primeira parte aqui. Tudo peça em ouro, tá, gente? Dividimos até dez vezes. Vocês estão vendo aí, ó, são cordões com pingentes. Tá vendo o pingente do Espírito Santo? Tem o pingente de Nossa Senhora. E tem uma que é super tendência também, tem o Espírito Santo ali em forma de gravatinha. É um charme, gente. Valoriza o colo da mulher de uma forma incrível e é atemporal. Você vai comprar uma peça dessa, é um investimento que você vai ter pro resto da vida. Partindo pra esse segundo aqui, nós vamos falar das pastilhas. Foi uma tendência que a Elo de Ouro lançou nesse ano, logo no início, tá? E vocês podem ver aqui, esse cordão, vocês podem fazer composições. Esse aqui é um cordão só, que eu dei duas voltas no pescoço pra mostrar pra vocês. Você pode fazer também de uma forma maior, deixar a peça mais aparente. E essa aqui, menorzinha, foca aqui em cima, Zé, por favor. Essa aqui é uma shocker. Vou explicar pra vocês direitinho o que é uma shocker. É uma peça que fica meio tipo uma gargantilha, ela fica mais certinha no pescoço, tá? Essa seria uma shocker. E as pastilhas vieram pra ficar com toda certeza e se tornaram queridinhas das mulheres. E ouro é investimento, né? Com toda certeza. Agora, aqui a Elo de Ouro está acompanhando realmente as grandes tendências. A Bruna Marquezine aí aparece em vários editoriais de moda usando essas peças exclusivas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha só. E essas peças, vocês vão ver numa imagem que eu vou mostrar na tela aí como usa. Usa na ponta do dedinho mesmo e usam todas juntas pra fazer uma composição. E essa pulseira de coração aí ao lado também é uma grande tendência que você usa junto com esses anéis aí. Incrível, né? Bruno Marquezine tá usando. E celebridades estão usando? A Elo de Ouro está mostrando. E essa composição de argolas. Meninas, olha aqui. A Elo de Ouro fez um mix de ouro. Tem ouro branco e tem ouro amarelo. São três argolas em uma só. Linda peça, incrível e o melhor de tudo, dez vezes sem juros. Comprar ouro é investir. Não perde-se o valor jamais. Vocês estão vendo esses perfumes aqui? Só perfume top. Todos esses que eu estou mostrando aqui, o Woody, o Lead Million, tá? O Orcanza e o Invictus. O Lead Million é Paco Rabanne, o Invictus é Paco Rabanne. E eu estou, inclusive, com o Invictus hoje, eu adoro esse perfume. E o Orcanza é um clássico da Givenchy. Então, são perfumes que estão com 30% de desconto. Vocês vão comprar perfumes originais, tá? Deixa eu mostrar pra vocês os selos de importação que nós temos na peça, tá? No produto. Mostra a procedência, a originalidade e a garantia de ter um bom fixador, de estar comprando um perfume original e de você poder usar e desfrutar de um produto de procedência e de qualidade. Perfumes com 30% de desconto. Gente, Invictus é maravilhoso. Quem não tem, é um troféuzinho. O cheiro desse perfume, ele fica no seu corpo o dia inteiro. Você pode tomar banho e você fica, olha o selo de importação aqui. Tá vendo? É muito bom ressaltarmos a procedência e a qualidade de opções que a Elo de Ouro tem. Um breve vou estar dentro da loja pra mostrar pra vocês o que a Érica trouxe da feira de joias e relógios que acabou de chegar quentinho na loja, tá? Elo de Ouro é luxo? Tá aqui comigo, sempre. Agora a gente vai pra uma matéria muito legal. Você quer cursar serviço social? Eu acho um bom motivo pra você prestar atenção agora, depois da vinheta. Mais uma matéria de educação ajudando o ar pra vocês. E hoje minha entrevistada veio de uma cidade vizinha, fresca como o campus, de Itapiruna, tá? Ela é coordenadora do curso de serviço social da Uni Redentor, Butchelli Carvalhal Faria. Que prazer recebê-la aqui. É quente. Aqui ou lá é mais quente? Tá, é quente, mas aqui também tá... Mas aqui também tá demais, não tá? Tá, tá demais. Meu amor, olha só. O curso de serviço social é uma graduação com duração de quatro anos, correto? Correto. É, visando qualificar profissionais capazes de analisar e entender questões sociais. Os assistentes sociais atuam na sociedade com o intuito de intervir nas dificuldades de indivíduos e comunidades por meio de propostas, ações que promovam o exercício em pleno da cidadania. Tô correto? Correto. Bonito, hein? A produção é boa, rapaz. É, ó, bonito. Fala pra mim, como é que é, Butchelli, o curso, a graduação de serviço social? Explica um pouquinho pra gente. Porque quem é, quem faz o curso, se apaixona. Se apaixona. Primeiramente, quem faz o curso de serviço social, ele se torna um assistente social. Que tem a questão social como objeto de trabalho. Certo. E a questão social tá presente nas nossas vidas, né? Com toda certeza. E todos nós vivenciamos a questão social. Seja na área da saúde, da educação, do trabalho. Por isso que eu ia perguntar pra você, as disciplinas envolvidas. Então, o curso de serviço social, ele envolve uma gama de disciplinas. Na área da história, sociologia, antropologia e específicos do serviço social, dos fundamentos do serviço social e também sobre a sociedade brasileira, para entendermos a questão social, tá? As políticas sociais. Nós temos disciplinas que discutem especificamente a política social. É um curso bem profundo, né? É bem profundo. Também nós temos a área da pesquisa no serviço social. A partir de que momento do curso, você pode dizer que o aluno estaria pronto pra exercer atividades fora da universidade? Bom, nós temos, pelo currículo do curso, o estágio obrigatório. Que é o momento que o aluno se insere na prática laborativa, no campo, na instituição. Mas na Unirredentor, nós temos uma disciplina que chama Projeto Integrador, que acompanha desde o primeiro período. Então, desde o primeiro período, o aluno vai vivenciando experiências. Isso é muito importante. É muito importante. Ele está vivenciando como que é o curso, né? O curso, mesmo não estando, não é o estágio, mas é uma disciplina que leva o aluno a ter uma participação. Uma participação mais ativa, né? Mais ativa. Muito interessante. São as disciplinas de projetos integradores, que começam desde o primeiro período. Aí envolve pesquisa, envolve o conhecimento com a comunidade, com a população usuária. Muito interessante. Agora, olha só, para atuar e ao concluir, o assistente social precisa do CRESC. Como que é feito o processo? É demorado? Não, não é demorado. A questão é o aluno ter concluído a graduação. Certo. Ter a documentação exigida da universidade, onde ele fez a graduação. E também ter as declarações de onde ele realizou os estágios. Certo. E também, não é demorado. E as informações... Não é uma coisa muito burocrática, não? O conselho disponibiliza uma página na internet. Bacana. Com todas as informações. Hoje tudo que é virtual ajuda a gente demais, né? É, ajuda, com certeza. Então é bom ter o conselho, perguntar, tirar as dúvidas. Não é uma ação demorada. Demorada, né? A questão é planejamento e organização. Exatamente. Porque a pessoa acha que é uma coisa amorosa e, por causa disso, a gente tem que tirar as dúvidas de vocês. Agora, olha só. Um dado bem interessante que eu tenho aqui. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o mercado para o segmento é promissor vídeo número de centros de referências de assistência social. A gente está falando do CRESC. Quais serviços são prestados pelo assistente social em si? Então, o CRESC, nós vivenciamos nos últimos anos aí uma expansão dos centros de referência de assistência social, tendo em vista no avanço que nós tivemos na política de assistência social. E aí o assistente social, ele foi o profissional que se destacou e um dos profissionais na frente, trabalhando aí nos CRESC, nessa expansão. O assistente social no CRESC, ele atua no trabalho junto com as famílias, no território, famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, ele vai se formar sabendo que ele vai ter chance no mercado de trabalho. Sim, mas não somente nos CRESC. O assistente social, o CRESC, é uma unidade, né? Onde o assistente social pode atuar, mas existem outras áreas também, como na saúde, nos CAPES, na educação, empresas privadas, na assessoria, na consultoria. Então, é muito... Você me despertou uma curiosidade agora. Nas empresas privadas, de que forma seria? Olha, junto com a mediação da... com a própria empresa e o trabalhador, né? Entendi. O próprio trabalhador ali. Toda empresa deve ter o assistente social? Com certeza. Toda empresa... Toda empresa deveria ter o assistente social. Porque o assistente social, ele vai buscar na mediação, às vezes na atenção da empresa, dos conflitos junto ao trabalhador, na mediação desses conflitos. É verdade. E isso também é bom assaltar, que o seguinte, entram em especializações na área, como pós-graduação, no serviço, saúde coletiva. Que isso é muito importante de assaltarmos. Sim, saúde coletiva. Outra área importante da atuação do assistente social, atuando aí nas unidades básicas de saúde, no trabalho junto com as famílias. Que a gente pensar as políticas sociais de forma isolada é um pecado, né? Verdade. A gente tem que pensar o ser humano em sua totalidade. Verdade. Em forma coletiva, claro. Porque o mesmo ser humano que vai lá numa unidade básica de saúde, é o mesmo que vai no centro de referência de assistência social. As pessoas são as mesmas. São as mesmas. Os problemas estão ali. Então, o profissional, ele deve ter esse conhecimento da saúde, não só física, mas biopsíquico social, independente da área onde ele vai trabalhar. Muito bom. Independente. Muito bom. O que você falaria para a pessoa que está em dúvida de quer fazer ou não o curso de serviço social? Mas está em dúvida ainda se vai ser isso mesmo que ele quer, se é isso mesmo que ele vai conseguir. Qual o diferencial do curso de serviço social da Uni Redentor? O diferencial do curso da Uni Redentor é que nós nos preocupamos com o nosso aluno, com a qualificação, no ensino, no acompanhamento desse aluno, não só em sala de aula, mas também na sua inserção no campo de estágio, no seu mercado de trabalho. Então, o diferencial nosso é que nós temos profissionais qualificados, os profissionais comprometidos com a educação. É uma equipe muito gabaritada, né? Sim. Nós, todo momento, estamos preocupados, inquietos em proporcionar uma educação de qualidade. Então, a educação, estamos formando profissionais, profissionais, inserindo na sociedade. Temos um compromisso. Compromisso com as pessoas que querem seguir uma carreira, né? Sim. Então, todo tempo, nós buscamos a qualificação e que esses, os nossos alunos, que sejam futuros profissionais, dê qualidade. E no caso específico do serviço social, nosso curso, se você tem essa inquietação sobre a sociedade, sobre o que você está vendo aí na sua comunidade, no seu espaço aí, você tem um perfil para fazer serviço social. Então, não fique parado. Essa é a oportunidade. Procure aí a Faculdade Redentor aqui em Campos, Itaperuna. Você atende aqui em Campos também, Gutiely? Atendo aqui em Campos. Que horas? Que horas as pessoas podem... Segunda-feira. Toda segunda-feira, o meu horário de atendimento. A partir das 18 horas. Então, se você tem alguma dúvida, a partir das 18 horas, pode procurar a Gutiely, que ela é coordenadora do curso Serviço Social, vai poder tirar todas as suas dúvidas. Todas as suas dúvidas. E poder falar para vocês direitinho o que é o curso. E, na boa, vamos falar o nosso bordão? Dá um play na vida. Está na Uni Redentora, não? Oh, show. Isso aí. Bacana. Minha querida, muito bom. Muito bom. Obrigado por você ter saído lá de Itaperuna e ter vindo aqui especificamente para gravar comigo. Estou muito satisfeito, muito honrado. E me ponho totalmente à disposição para que os outros coordenadores da universidade estejam no nosso programa esclarecendo todas as dúvidas, tá bom? Muito obrigada também pela oportunidade de compartilhar com vocês. Volte sempre. Você é um amor. Você é muito inteligente. Eu gosto de mulher inteligente que fale, claro, como você, Gutiely. Obrigada. Quer fazer Serviço Social? Dê um play na sua vida. Vem para melhor. Uni Redentor. Bacanérrima a matéria da Redentor, né? Inclusive, para parabenizar toda a universidade, tá? Coloca palmas aí, por favor, Edição. Aê, palmas para o Redentor. Agora a universidade tem nota 5 no Enag, ou seja, nota máxima. Ó, e a faculdade só cresce cada dia que passa. Em breve mais profissionais estarão comigo aqui, tá joia? Vamos falar de coisa gostosa agora? Vamos falar de Bob's. Gostoso é no Bob's, de fato. Não sei se vocês sabem, mas vindo lanchar em qualquer unitário de Bob's, você tem de... Principalmente nos shoppings, tá? Tem Bob's aqui no Boulevard, tem Bob's no Shopping 28 e tem Bob's na Pirca. Tem refil de refrigerante durante 30 minutos, tá? O refrigerante da sua escolha, que no caso é a Coca Zero. E refil de molhinho para você colocar a sua batatinha, seu franelitos, à vontade. E agora, os sandugas do Bob's estão de acordo com a sua fome e o precinho? É desse tamanho. Aqui, ó, no nosso Instagram para vocês conferirem. Em breve tem lanche novo, tá? P, M ou G. Você tá com pouca, pouco médio ou tá com aquela fome grandiosa? O sanduba tá de acordo com a sua fome. Pois é. E hoje eu tô com um clássico do Bob's aqui, que é o Double Shedder. Só que eu nunca havia mostrado pra vocês o Double Shedder tamanho G. Olha o tamanho da criança. Meu Deus! Gente, são três carnes. Cebolinha no shoyu e muito, mas muito cheddar. Tamanho G mesmo, hein? Na boa, hein? Vamos lá? Comigo, aquela música gostosa do Bob's de casa? Mas partiu e você vem agora se deliciar com um sanduíche tamanho G do Bob's. Fui! Parou? Mete tiro na tela, vai! Vai! Dá um gosto! Na boa! Se você quiser acompanhar o seu sanduíche, você pode optar pela batata tradicional, a batata canoa, ou então essas cheirinhas de frango empanada chamada franitos. Você escolhe o molho da sua preferência. Aqui no caso, o pessoal do Bob's falou que eu ia gostar com barbecue. E ó, manda ver. Hum, hum! Hum, hum! Hum! Hum, hum! Hum, hum! Hum, hum! Hum, hum, hum! Pede o carimbo aqui. Tem que carimbar sempre o Bob's, que é top, né? Mais uma dica fantástica pra vocês. Na maior rede de fast food do Brasil. O orgulho pra todos nós. Gostoso! S. Lambuzar no Bob's. Continue ligadinho comigo, porque no próximo bloco eu volto com mais novidades. Sai daí não, curte meus anunciantes do intervalo. Tchau! 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 Obrigado.